Música A TV Criativa e a Rádio Cultura realizam o primeiro debate político de Caruaru com candidatos a vice-prefeito. Participarão Rafi Edelon do PV, Luiz Carolini do PT, Rodrigo Pinheiro PSDB e Sandro Vila Nova da Rede Sustentabilidade. O debate será nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 9h30 da manhã. É a Rádio Cultura e a TV Criativa nas eleições 2016. TV Criativa, criatividade sem limites.